Rádio França Internacional Thaisa Stivannin Quinta-feira, 12 de março de 2020, esses foram os nossos principais destaques de hoje. O presidente Donald Trump anunciou nesta quarta-feira a suspensão por 30 dias de todas as viagens da Europa para os Estados Unidos, visando deter a propagação do novo coronavírus. Para evitar que cheguem novos casos ao país, Trump declarou que suspenderá todas as viagens da Europa para o país durante os próximos 30 dias. A medida se aplicará a todos que estiveram durante os 14 dias prévios à chegada aos Estados Unidos em qualquer país do espaço Schengen, exceto para americanos e residentes permanentes. A nova determinação entrará em vigor à meia-noite de sexta e não envolverá o Reino Unido. Trump que lamentou que a União Europeia não tenha adotado as mesmas precauções que os Estados Unidos. O novo coronavírus já matou 38 pessoas nos Estados Unidos, onde há 1.200 casos confirmados, segundo estatísticas da Universidade Americana John Robbins. Na França, onde a epidemia avança e dentro de uma semana deve chegar ao nível 3, o presidente Emmanuel Macron deve fazer um pronunciamento na TV para explicar as medidas que vão ser adotadas diante do aumento do número de casos. Segundo a porta-voz do governo, o objetivo será principalmente tranquilizar os franceses em uma crise sanitária inédita. Pela manhã, o primeiro-ministro Eduard Filipe receberá os presidentes da Assembleia Nacional e grupos parlamentares, chefes de partido e representantes de associações para tratar da questão. De acordo com o Último Balanço, 2.281 pessoas foram contaminadas, 105 estão em estado grave e 48 morreram. O governo do Irã se comprometeu a entregar para análise à Ucrânia ou à França as caixas pretas do voo 752, que foi abatido no início do ano em Teherã, atendendo a um pedido do Canadá e do governo ucraniano. O representante iraniano na Organização Internacional de Aviação Civil de Montreal, Farhad Pavarash, garantiu que os dispositivos serão enviados para Kiev. Esses dispositivos devem conter informações dos últimos momentos antes de o avião da Ucrânia International Airlines ser atingido por um míssil e cair pouco depois de decolar do aeroporto de Teherã em 8 de janeiro, matando todas as 176 pessoas a bordo. O Congresso dos Estados Unidos adotou nesta quarta uma resolução que limita a capacidade de Trump de ordenar um ataque contra o Irã e que provavelmente será vetada pelo presidente. A resolução promovida pela oposição democrata foi aprovada nesta quarta por 227 votos a 186 na Câmara de Representantes. O senador de esquerda Bernie Sanders afirmou nesta quarta que participará do próximo debate, garantindo que fará todo o possível para derrotar Donald Trump em novembro. Ele criticou o cruel sistema migratório e defendeu a alta do salário mínimo e uma reforma do sistema de saúde. Você ouviu a RF Brasil. Obrigada pela audiência. Obrigada por assistir! Análise A marrieda A CIDADE NO BRASIL